Jogos e atores famosos de Hollywood é algo que não é de hoje em dia que a gente tem, né? Diversos atores aparecem em jogos, muitos deles acabam dando bem certo ali, né? E vida que segue, só que pra mim tem uma fórmula que tem uma tendência muito maior a dar errado, que são jogos de pequeno ou médio orçamento, os chamados Double Ways, que querem adicionar nos seus jogos atores famosos. Isso geralmente dá muito errado, e eu quero falar disso aqui hoje, de jogos que floparam, e muito possivelmente, já que eles não falam isso de uma forma aberta, eles floparam por causa dos próprios atores. E nós vamos comentar desses joguinhos aqui, porque tem muito desses jogos que a gente sente que eles pagaram tudo pro ator e faltou pro desenvolvimento. Então, deixe seu like, se inscreve no canal e vambora pro vídeo. Pois é, quando foi anunciado o Crime Boys Runkai City, esse jogo, sem sombra de dúvidas, o que chamou a atenção foi o casting dele. É um jogo aí sendo desenvolvido pela Ingame Studios, um estúdio não tão grande assim, né? Mas que tinha ali no seu casting, por exemplo, atores como Michael Madsen, Chuck Norris, Danny Treasure, Danny Glover, Michael Rocker, Kim Basinger, Vanilla Ice e o Damian Poitier. Era quase 10 atores famosos ali dentro do seu casting pra poder compor ali os atores do jogo. Que é um jogo que conta mais ou menos histórias sobre basicamente uma cidade de crimes ali, onde o seu objetivo é quase um payday roguelike ali, que você tem que invadir os negócios, desativar a câmera e furtar as coisitas, né? E aí você tinha diversos personagens ali, que você escolhia, eles faziam parte da trama, que, né, já é um ponto que não é muito bom, é a atuação desses personagens dentro do jogo, talvez os diálogos, a escolha ali da narrativa não ficou muito bom. Só que o jogo, no geral, ele é muito raso. E você realmente vê e você olha e você fala, mano, faltou dinheiro aqui. Os caras pagou tudo no Chuck Norris ali, no Michael Madsen da vida, porque faltou, não tem como. Porque é um jogo extremamente repetitivo, extremamente básico, os mapas são muito iguais e a gameplay deixou muito a desejar no quesito de inteligência artificial ali e no quesito até do Stealth, que é um negócio que funcionava de uma forma bem bugada, deixando o jogo ali altamente repetitivo e chato de jogar. O jogo, ele foi bem mal recebido aí pela crítica no geral, né? E a gente consegue ver, olhando esse game, falar, cara, realmente o que faltou nesse jogo foi mais gameplay, uma gameplay mais melhorada, onde uma vez eles acharam que, talvez esses atores carregariam o jogo inteiro nas costas? Não, isso não aconteceu, porque, hoje em dia, eu acho que é difícil você comprar um jogo só pelo ator. Ele tem que ter mais além disso, tipo o Cyberpunk, que já era hypado, os caras meteram um ator mais brabo ainda, que aumentou o hype do negócio. E o Runkai não, ele já foi desde o início naquela ali, ó, vamos vender pelos atores. E não deu certo, né? O jogo, é, falhou. Esse jogo eu trouxe recentemente aqui no canal, ele foi um dos que eu pensei em fazer até esse vídeo, mas tem o outro que foi o Stopping, né? Mas é o Alone in the Dark, que saiu esse mês, basicamente, né? Que ele tá sendo feito ali por dois atores famosos, né? A Jodie Comer e o David Habur. O Habur que é bem conhecido ali pelo próprio Stranger Things. E, né, esse jogo aqui, ele é um jogo relativamente caro, né? Ele tá custando 60 dólares, basicamente o preço de um full price. E é um jogo que entregou pouco. Ele é divertidinho, ele, assim, é um jogo ok, mas você sente que faltou orçamento, principalmente na parte do combate dele, onde é bem truncado, é bem duro, a movimentação é bem esquisita, a variação de inimigos é pouca. Fica a desejar. Você olha e fala, é, ele tá sendo cobrado um valor caro, tá entregando pouco, uma campanha extremamente curta, mesmo tendo dois personagens ali, a campanha se modifica muito pouco em relação a eles. E você olha e fala, é, esse jogo aqui, ele é um jogo sendo cobrado 60 dólares com a qualidade de um indie. E você começa a ver e fala, pô, talvez essa qualidade tenha sido porque teve um gasto ali no casting dos atores, né? Que também é outro caso que não ficou tão bom. A captura ali dos rostos deles não são tão boas. E as cenas também não favorecem tanto esses atores assim, pra talvez justificar os atores famosos aparecendo ali. O que é meio triste, porque eu acho que o Alone in the Dark é mais do que contratar atores famosos, ele merecia um pouco mais de área e atmosfera, e combate principalmente ali, né? Refeito de uma forma melhorada, né? Mas infelizmente, não deu bom. E temos um jogo que foi o que eu pensei pra fazer esse vídeo, porque a gente comentou sobre ele já, que é o Undone, que é o jogo do Will Smith. Pois é, o jogo que tem a feature do Will Smith, ele apresentou ali o game, né? Ele apareceu no teaser e tal. E no jogo, ele simplesmente, né? É um NPC ali que você encontra e tal. Tem uma parte dele que ele aparece, ele nem dublagem tem, né? Tem uns momentos que tem, outros não. Então, assim, nem isso eles pagaram completo. Mas esse jogo, assim, não tem outra explicação. Ele foi feito com todo o orçamento quase, pra pagar o Will Smith e o resto sobrou. Porque o jogo é ruim, feio, e os controles são horríveis no PC. Porque ele é um jogo que saiu pra mobile. E, assim, as vendas desse jogo já é horrível, né? Porque ele gastou 111 milhões de dólares. Ele é um jogo gratuito, né? Ele gastou 111 milhões de dólares. E teve ali o retorno de 200 e poucos mil dólares. Então, assim, ele recuperou uns 2% do que ele teve ali de gasto. Eu acredito que, sei lá, desses 100 e poucos mil, ele deve ter gastado uns 40, 50 milhões pra pagar o Will Smith, que é um ator muito em alta. E a empresa que tá por trás é a Tessent, que é muito rica. Então, né? É mais fácil o ator querer cobrar mais por isso. Então, é muito gasto. É muito gasto. O jogo flopou. E o jogo, assim, ele tem gráficos bem feinhos pro PC. Você vê que é um jogo que foi portado diretamente do mobile. Os controles do jogo não são bons. Então, ele recebeu análises bem mistas na Steam. Ele teve o pico de apenas 8 mil jogadores na Steam. Agora tá subindo um pouco pela curiosidade da galera, né? Mas apenas 8 mil jogadores na Steam. Sendo que ele é um jogo gratuito. Você clicou e jogou. Então, você não pagou nada por ele. É um número muito baixo. Mesmo se ele fosse pago, ainda era um flop absurdo. Imagina gratuito. O gasto vem ali das microtransações que tem nesse jogo. Que até onde eu vi, são skins ali e tal, né? Não é nada agressivo demais também, não. Mas, cara, se for ver a gameplay desse jogo, é um jogo bem genérico de zumbi. A animação dos zumbis é feia. O jogo, no geral, é muito feinho, né? E ele... Foi isso que aconteceu com ele, né? Flopou e... Aqui é realmente algo explícito que tem que ser o ator. Não tem como. Pela qualidade que esse jogo entregou. 111 milhões de gasto pra fazer. Ele não justifica uma qualidade dessa. Outro jogo horrendo que é até baseado em um filme é o jogo dos Velozes e Furiosos em Cruzilhada. É um jogo que flopou horrores. Ele foi um jogo que, com certeza, parte do orçamento foi pagar o Vin Diesel que tá ali no jogo. Porque ele foi um jogo lançado por preço de AAA. Extremamente caro. Com gráficos e qualidades extremamente duvidosas. Eu cheguei a jogar esse jogo, né? Justamente pra conferir a belíssima qualidade dele. E é aquilo mesmo. O jogo é ruim. A gameplay é fraca. Os gráficos são ruins. As cutscenes são esquisitas. Nem a história é muito legal. Nesse jogo, nada salva. É muito ruim. Ainda mais quando você vê o preço dele na época que tava caríssimo, né? Eu acho que esse jogo até foi removido da Steam já. Não lembro. Mas é muito ruim, com certeza. Parte do orçamento aí desse estúdio foi pra pagar o Vin Diesel. E ainda pra sair meio que junto com o filme. Eu acho que eles apressaram, né? Mas ele acabou não saindo junto. Enfim, né, cara? Esse jogo aí eu lembro do Vin Diesel em jogo. Eu lembro que o descaso que foi esse jogo. A desgreta que foi. E por último, nós temos um recente muito bem comentado. Belíssimo jogo, gente. Nossa, eu nem entendo até porque esse jogo flopou. Não faz sentido. Porque ele é muito lindo. Que é o The Walking Dead Destinies, né? E aqui a gente tem basicamente todos os atores da série. Todos os atores da série foram utilizados aqui. Os atores oficiais mesmo. Assim, não houve pelo estilo da cutscene, né? Que é só um 3D em slideshow. Não houve captura facial desses atores. Apenas foi cedido o direito de imagem. Não sei como é que foi essa questão. Quanto de gasto foi isso. Mas se eles compraram todos os direitos de imagem da série ali. Mas o fato é que esse jogo talvez tenha gastado só com isso. Porque é horrível esse jogo, né? As cutscenes são bizarras. É só slideshow. A gameplay é medonha. Os bichos de lumbi são tudo igual. Ele tem umas ideias até legaizinhas ali dentro. Mas a qualidade, cara. A boss fight desse jogo é um negócio surreal. A inteligência artificial dos inimigos. Eu joguei esse jogo também. É medonho, papai. É horrível. Assim, não tem condição também. Então, é um jogo que eu acho que os direitos de imagem ali pegou um orçamento que já devia ser baixo. Porque é um estúdio bem desconhecido. E saiu essa tranqueira aí. E é, meus queridos. Basicamente, é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo pra pôr e até a próxima. Tchau, tchau.